Nesses dias que eu fiquei fora aqui, eu tinha comprado já o ingressos para ir num show de um artista que eu gosto, particularmente é pop e tal, mas gosto muito que é o Bruno Mars. E eu tinha comprado para mim, para as minhas sobrinhas, para irem juntas, fazer um momento também nosso ali, diante do que a gente enfrentou esse ano. Elas foram as três comigo, a gente foi para o centro, ficou lá no centro, e do centro a gente fez toda uma atividade durante o final de semana. Então, era um passeio, umas férias dentro de São Paulo. E aí, ficamos lá, aquele perrengue, fila, né, a Arueira para esse show, show grande, estádio, né, foi no estádio Morumbi aqui em São Paulo, agora ele está no Rio. E aí, a gente pegou uma pista que fica ali diferente para o palco e tal. Cara, eu fiquei tão assustada com a quantidade de gente que não curte o show. Elas filmam o show pelo celular. É um negócio assustador, Arueira, assim, de doer, assim, porque você vê que é uma doença das pessoas, não é um negócio normal, é uma doença. As pessoas estão ali, eu estava ali a cinco metros do artista, o artista dando sangue, fazendo um grande show. Um grande artista, por sinal. Toca muito, a banda dele toca muito, canta muito, dança, faz tudo. E o cara ali perto, assim, é claro que você quer registrar, tira a foto e tal, mas teve uma hora que eu não conseguia assistir o show por causa do celular, que estava tudo para cima. E aí, as pessoas não viam o show, elas viam pelo celular, pela tela, elas não estavam curtindo o show. Coisa louca, né? É assustador. Você está perto do artista, e você mesmo que está filmando, você tem razão, talvez esse é o aspecto mais interessante. Você está filmando, você está vendo o show com uma telinha minúscula do seu celular, e o show acontecendo nas suas fuças, basicamente. Bom, primeiro uma coisa... Ele fala, tá? Ele fala, gente, desliga o celular, esquece o celular e curte o show. Na verdade, eu sou fã do Bruno Mars, e eu tenho um grupo dele de menininho imitando Elvis Presley no palco, já é um artista consumado ali de criança, pequenino. Muito talento. Mas, sim, nós vivemos num mundo que está se... Alguns escritores de ficção científica não previram isso exatamente como distopia, mas imaginaram que um mundo de hipercomunicação faria com que todo mundo se recolhesse para dentro de si mesmo, nos seus lugares. Então, mesmo quando as pessoas estão ao lado das outras, elas não estão. Elas não estão. Elas estão isoladas no seu aparelho, concentradas ali. Isso é uma das coisas que está na base desse planeta meio distópico que a gente está vivendo agora. Porque isso gera ausência da empatia. Empatia é a principal mola que faz com que a gente queira... Não aceite que o outro se machuque e vá lá brigar por ele junto com ele. É o que faz a gente se reconhecer no outro e perceber que não estamos isolados. E perceber que o coletivo é gigantesco e poucos, poucos, nos exploram. Sem empatia, como a gente vai entender esse treco tão fundamental para a gente mudar o mundo? Como, né? Eu me pergunto por que a esquerda está com problemas. Está com problemas com a empatia da semi-morta, da moribunda no mundo. Esse é o principal problema. E eu fiquei nessa situação, inclusive com as minhas três sobrinhas. Eu peguei o meu celular e dei na mão delas lá. Quero filmar a filma aí que eu vou curtir o show. Estava ali. Eu, por exemplo, quis muito ir no show do Michael Jackson, porque eu também sou muito fã, curto pra caramba. E não pude naquela época, porque grana era muito caro, era um negócio inacessível e tal. E não pude ir. E eu agora, com 48 anos, pude curtir um show de um artista como esse e tal, bem de perto. E com as minhas sobrinhas. Larguei o celular. Eu queria curtir a vibe do som, da batida, dançar e tal. E elas três estavam filmando. Falei, gente, uma pessoa só filmar já era pra nós e tudo certo. E aí teve um momento, só pra finalizar essa história também adjacente aqui, que eu falei assim, dá pra você filmar a gente no show pelo menos, né? Porque você só tá filmando no show. Filma a gente no show. E aí ela, ah, é verdade. Pra você ver que é essa coisa do celular. Eu acho que é publicar na rede. É, parece que é uma coisa tua, que é exclusiva tua, né? Você só existe se estiver na rede mostrando o que acontece no mundo. Quer dizer, há mais de 20 anos, numa palestra, eu até comentei, achava que todo mundo seria repórter um dia. Mas eu imaginei isso como uma coisa boa e não ruim. Positiva. E na verdade, todo mundo agora é repórter trabalhando. Se soubesse como a gente trabalha duro, né? Tudo bem. Que bobagem é essa, gente? O jornalista trabalha muito quando pode, quando pode, quer assistir o show. Não quer glamour, né? Não tem essa de glamour. Aliás, é um pouco dos efeitos disso. Isso também, como você bem destacou, é um pouco dos efeitos desse momento que o mundo vive, o país vive, né? É um pouco dos efeitos desse momento que o mundo vive, é um pouco dos efeitos desse momento que o mundo vive, é um pouco dos efeitos desse momento que o mundo vive, é um pouco dos efeitos desse momento que o mundo viveu, é um pouco dos efeitos desse momento que o mundo viveu, é um pouco dos efeitos desse momento que o mundo viveu, é um pouco dos efeitos desse momento que o mundo viveu, é um pouco dos efeitos desse momento que o mundo viveu, é um pouco dos efeitos desse momento que o mundo viveu, é um pouco dos efeitos desse momento que o mundo viveu, é um pouco dos efeitos desse momento que o mundo viveu, é um pouco dos efeitos desse momento que o mundo viveu, é um pouco dos efeitos desse momento que o mundo viveu, é um pouco dos efeitos desse momento que o mundo viveu, é um pouco dos efeitos desse momento que o mundo viveu